A terça-feira foi muito aguardada por agricultores associados de uma cooperativa lá da região noroeste do estado. É que uma bolada de mais de 360 milhões de reais, que são as sobras de participação dos lucros, foi repartida entre os produtores. Já estamos na época da colheita da soja, mas pra essa turma aí, hoje, o dia foi pra deixar as máquinas estacionadas na lavoura. Uma parada por um ótimo motivo, receber o pagamento das sobras da cooperativa de Campo Mourão. O tempo tá ajudando, né? Tudo meio-dia não faz isso, a gente deixa os empregados correndo e a gente vem ali. A Coamo está distribuindo 361 milhões de reais. O valor está sendo entregue para 29 mil cooperados, do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A distribuição das sobras da Coamo é feita sempre em duas vezes. A primeira, em dezembro, e a segunda, em fevereiro. E é essa parcela de agora que é a maior. Ou seja, tem mais dinheiro no bolso do agricultor. 99 milhões, 100 milhões, antes do Natal, pra passar um Natal feliz com a sua família e tal, né? E agora, então, a grande parte, agora 261 milhões, ele recebe tudo hoje, em toda a Coamo, né? Tudo à vista, vamos dizer assim. O seu Walter utilizou a primeira para as compras de Natal. Agora, a segunda vai pra ajudar os filhos. Eu vou repartir para os meus meninos, né? Uns tem uns planos de comprar um filtro d'água, outros tem uma geladeira. E eu vou guardar um pouco pra mim, sabe? Vai ajudar a família toda. Graças a Deus.